E agora? Vai ser como? Vamos falar com o Dr. Dirceu da 2ª Delegacia de Investigações de Crimes Pantanilos em São Paulo. Vamos lá, mano. Estamos aqui no DPPC. Tivemos agora uma reunião com o Escrivão Mauro para falar sobre o Riacho. Ele deixou bem claras as coisas. Não podemos colocar aquilo que foi dito porque são questões sigilosas. Mas o caso é que estamos saindo aqui. É uma situação meio complicada, mas ao mesmo tempo boa. A obra do Riacho aqui continua, as licitações e tudo. Tudo que é de errado vai ser investigado. O que temos que ter é a esperança da situação andar de forma correta. Porque se andar de forma errada acaba atrasando os trabalhos, atrasando nossos fins e objetivos. Mas isso... Não vamos deixar que isso aconteça. Agradeço ao Escrivão Mauro, Dr. Dirceu, delegado de Polícia Tituar aqui da Delegacia. Estamos juntos aí pelo certo e pela obra. É, e vamos ter que virar político agora porque a questão agora virou política. Vamos ter que ser o que não queremos e que não somos políticos. É, vamos ter que fazer o que não deve ser feito e fazer o que deve ser feito. O que deve ser feito? A obra. A obra. Pela proteção da fé. Pela força da lei.